Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da 11ª semana dessa temporada Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, é ficar muito feliz se você colocasse o código Vagabito na opção de apoio ao criador da loja E era uma força gigantesca aqui para o canal, tá? Enfim, olhem só quais vão ser as tarefas épicas Uma delas para você manter o escudo cheio por um minuto, um desafio muito fácil Usar 3 ataduras, também super simples Jogar 3 modos de jogo diferentes, né? Então é só você entrar na playlist e jogar 3 modos diferentes Gastar barra de ouro com fogo frio Que no caso é esse personagem que estou mostrando aí no mapa Você encontra exatamente ele nesse local É só você comprar qualquer coisa dele, basicamente qualquer serviço dele, vou dizer assim Que você faz a missão Eliminar um oponente a mais de 25 metros de distância Ou seja, era um pouco longe de você Mesmo assim é muito simples, 25 metros não é tão longe assim Para você colocar um cristal de espírito na montanha mais alta Para quem não sabe, a montanha mais alta é essa aí que eu estou marcando em vermelho no mapa, né? O Monte Key Que tem a bandeira laranja lá no topo, tá ligado? Então é só você ir lá no topo da montanha, vai ter esse cristal, né? Para você interagir e completar então a missão E a última tarefa épica, né? Para você visitar as ruínas do Espectro e também da Sombra Bom, a ruína Espectro fica lá no Tubarão, no norte do mapa Acima do Castelo do Coral É só você visitar esse local E a ruína Sombra fica lá na Gruta Tá perto ali da Doca Desleixada Onde eu estou mostrando aí na gameplay de fundo Bom, tipo assim, a Gruta é um local um pouco grande Então eu não sei se é só você visitar esse portão, né? Que tem o símbolo Sombra Ou visitar aquela parte, né? Que tem o formato de caveira que eu estou mostrando aí também Mas enfim, é só você visitar, né? Mais ou menos esse local aí da Gruta Que você completa a missão também, ok? Então é isso, mano Se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque me ajuda muito, tá? E se você quiser me apoiar na loja Eu ia ficar muito grato se você colocasse o código Vagabito Na opção de apoio ao criador aí Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!